A educação, para mim, é mais do que uma carreira. Educação, para mim, é uma vocação. Tem uma frase que diz que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Eu fui para a área de tecnologia. Todas as minhas vagas de emprego, de estágio, tudo o que eu fiz na minha carreira em tecnologia foi por causa do inglês. Eu trabalhei 18 anos na área. Estava feliz, estava com o meu desenvolvimento na carreira, mas eu não estava plenamente satisfeita com o que eu fazia. Eu não sentia que era a minha missão. Quando eu tive o contato com a educação pela primeira vez, que foi através da ONG, da Cidadão ProMundo, aí sim eu sentia que esse aqui é o meu lugar no mundo. Eu estava na sala de aula, aquilo era tão bom. Eu sentia uma gratidão vindo dos alunos e eu também sentindo por eles. Aí eu pensei, bom, essa troca só aqui. E aqui é o lugar que eu quero ficar, por isso que eu acabei descobrindo que de algum jeito eu teria que ir para a educação. Uma das coisas mais importantes é fazer com que o aluno entenda que ele tem capacidade para conseguir as coisas que ele quer. Muda o brilho no olho do aluno. Ele começa a procurar oportunidades melhores. Por que não? Dizem que se você fizer mil tsurus, você pode fazer um pedido. Mais do que a lenda, eu acredito que quando você coloca a sua intenção, você repete mil vezes. Tudo o que você quer, tudo o que você repete várias vezes, você alcança excelência. Algum dia eu vou conseguir pensar numa maneira bem legal de juntar a educação com tecnologia e leve o ensino para pessoas em lugares mais distantes. Meu percurso como professora, ele só está começando. Eu quero ser uma professora completa e eu vou me dedicar muito para isso. Tenho certeza que vai ser um caminho muito feliz. Eu quero ser um caminho muito feliz. Eu quero ser um caminho muito feliz.